Olha o arrastão do 13 aí, meu prefeito Edson estourado É o arrastão do 13, vem com o 13 e se balança A massa é o 13, o 13 na liderança É o arrastão do 13, vem com o 13 e se balança A massa é o 13, o 13 na liderança Em todo canto, em todo lugar, tem obra do 13 O 13 bota pra quebrar Vai nessa, vamos nessa, é o 13, meu povão É o arrastão do 13, balança da multidão Vai nessa, vamos nessa, é o 13, meu povão É o arrastão do 13, balança da multidão A Vila Temão, o Adelino, o Primavera A juventude precisa de representantes E nós iremos lutar Eu voto no meu futuro, 35 035 Vote 35 035 em Alice Pina e solte a rima A juventude merece ser feliz Vote 55 623 Ei 55 623 Chico de Alfredo outra vez Por um AG que é feliz Compromisso, honestidade, colagem, ele tem sim Voz ativa, humano, ele luta aí Pela saúde, educação, vem trabalhando Você conhece a história, ele é humano sim Com consciência, avó, de certo, Chico já traz Voz ativa, humano, ele luta aí Pela saúde, educação, vem trabalhando Você conhece a história, ele é humano sim Com resposta e segurança 43043 é confiança Representa a mim Todo ano é assim E vai ser tudo nosso de novo E aí? É Tinho depois de Tinho É Tinho de novo E aí? É Tinho depois de Tinho É Tinho de novo E aí? É Tinho depois de Tinho É Tinho de novo E aí? Vai, 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 vai 43043 43043 43043 43043 Confirma, confirma 43043 43043 43043 43043 Dia 2 de outubro, vote para vereador Milcharraça, número 43014 Saúde, esporte e o social Para vereador Não precisa imaginar Vote em bicha, raça É honesto e popular É amigo do povo Humilde e trabalhador Vamos ler, meu povo Esse nome tem valor Ele é 43014 É um nome suave Vem pra servir o povo No dia 2 de outubro Vamos votar Soldado Gilvã Vinte e três Cento e noventa Honestidade Coragem E competência Soldado Gilvã Esse tem história Tô com você Soldado Gilvã Esse é de luta É trabalhador Honesto de muita fé Gilvã Gilvã, tô com você Gilvã Gilvã, tô com você Gilvã, Gilvã, tô com você Gilvã, Gilvã, tô com você De que é estar com você E o militar O empremeiro O estudante E o feirante O motorista O garim Os taxistas E os mototaquistas A dona de casa E o trabalhador E a cidade toda Vote para vereador Marcos Gonzaga Número 43456 E o prefeito é Doutor Fernando 43 Voto 43 456 Marcos Gonzaga Nosso vereador Voto 43 456 Marcos Gonzaga Pra mudança começar Por... Dia 2 de outubro Vote consciente Para vereador Murilo Simões Número 20333 Um futuro melhor Para a GQR Se quer renovação Competência E muita luta Pelo direito do povo Vote em Murilo Simões 20333 20333 Para o progresso Outra vez 20333 20333 Para o progresso